Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre os filmes do Rob Zumbi. E eu espero que não me apedrejem, porque muita gente não gosta. Eu acho bem peculiar os filmes dele. Eu gosto bastante de alguns, e alguns são realmente meio ruins, mas eu entendo o que ele quer passar para as pessoas, o que eles querem que a gente capte. E outro que eu acho fenomenal, que todos os filmes dele são passados nos anos 70, então só tem roupas e músicas e tudo da época, né? Então eu acho perfeito. E vamos começar, então, pelo Halloween 1, o início que ele fez. Ele fez um remake, e muita gente questionou, achou bem ruim. Eu achei bem interessante fazer, porque o Mike Myers é o meu vilão favorito dos filmes Trash, né? E nunca tinha tido uma explicação do porquê que ele era assim, era só aqueles filmes ele perseguindo a irmã e só isso. Então eu achei bem importante fazer esse, mostrando a infância dele, e com aquelas músicas bem marcantes da época. Também achei bem importante mostrar ele lá no manicômio, como é que tudo se sucedeu, né? Eu achei legal. E tem o Halloween parte 2 também, que ele fez, que eu gostei também. Que eu não sei, eu consigo entender o que ele quis passar, porque ele quis passar uma imagem assim, que o cara realmente é pirado. Que ele via a mãe dele morta ali num cavalo branco, que ele tinha umas visões meio fora da casinha, sabe? Então, muita gente eu acho que não queria ver isso, porque eu gosto só de ver aquela coisa de ele seguindo a pessoa pra matar. Mas eu gosto de ver esse outro lado que tem, e mostra um pouco da personalidade e da cabeça, da mente do psicopata que tá ali. Eu achei bem legal. Sei lá, eu gosto bastante, assim, e é bem tenso, né? O que acontece no 2 e coisa e tal. E eu acho interessante que o Rob Zumba, ele gosta mais ou menos, assim, de trabalhar sempre com os mesmos atores em todos os filmes. E eu achei legal que no Halloween ele reuniu vários atores legais, assim, que eu gosto também, né? de filmes de terror, que nem... Ah, eu não lembro o nome agora, mas um cara que faz outros filmes dele também. Não lembro o nome dele direito, mas ele é famoso por filmes de terror. E o que fez o Chuck também. Então, sempre tem um ou outro ali que tá, né? Então, é isso. Eu gostei bastante do 2 e agora eu tô esperando pra ver como é que vai sair esse novo Halloween, que não é do Rob Zumba, mas... Eu tô louca pra assistir. Espero que seja bom, né? O que mais? Eu... Eu acho que um dos primeiros filmes que tem do Rob Zumba é A Casa dos Mil Corpos. Que muita gente fala mal. Porque realmente é uma coisa muito pirada. E pra época eu até acho que deve ter sido bonzinho, né? Porque hoje em dia a tecnologia toda é muito diferente. Mas antigamente era uma coisa muito trash. Tipo, é extremamente trash, 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 slasher. Sei lá como é que se chama. Então, eu acho legal aquele filme. Eu gostei. Podia até cortar algumas partes que não tem porquê tá ali. Que é tipo um splash que dá como se fosse um comercial muito estranho. As maquiagens das pessoas são muito estranhas e bizarras. Mas... O intuito ali é legal. Tanto que eles fizeram o Rejeitados Pelo Diabo. Que é a continuação. E... Daí você passa nos anos 70 também. Coisa e tal. E a mesma família fugindo. Que tá sendo acusada dos crimes que cometeu na Casa dos Mil Corpos. Que era tipo um... Negócio de... Um túnel do terror. Só que daí era do terror mesmo. Pra quem queria ficar ali. E daí ele já tá fazendo outro filme que é... Três do Inferno. Uma coisa assim. Que é a continuação do Rejeitados Pelo Diabo. Então tá tendo repercussão isso aí. Também adoro os atores que ele sempre chama. Que é praticamente sempre os mesmos. Que é a mulher dele. O Danny Trejo. O Bill. O que faz o Sid Reik. Eu acho eles bem... É legal, sabe? Claro, é aquela coisa. Todos os filmes tu vai saber que vai ter sempre os mesmos atores, né? E também tem A Senhora de Salém. Que é bem estranho. Eu tive que ver umas três vezes pra entender, assim... Mais ou menos, o que ele queria passar. Esse é bem bizarro. Mas é legal também. Qual mais? Tem... 31. Que é um filme que saiu não faz tanto tempo. Que é até legal. Tipo... É meio clichê também. É aquela coisa assim. Tu tem pessoas ricas... Então, é aquele tipo filme... Pessoas ricas vão lá, pagam pra ver... Tipo, Jogos Mortais. É praticamente isso, sim. Só que Jogos Mortais ninguém paga. É albergue. Tipo, albergue. A pessoa paga e daí tu vai ver... A pessoa meio que passando por obstáculos. Aí tem um anão que é Hitler. É tipo pra ser o Hitler. Uma coisa assim, bem louca. E vários obstáculos que tentam matar eles. E daí, a única sobrevivente é... Não vou contar. Senão vou dar spoiler. Mas... É um filme bom. Mas é meio... Sabe? Meio triste também. E eu acho que são esses os filmes dele. Pelo menos são os que eu vi. Eu gosto, assim, em geral. Não sei. É o que eu gosto de filmes que tenham uma boa trilha sonora. E os deles, assim, eu não tenho o que reclamar. É só... Tipo... Andemamas andepapas. Beatles. Sabe? Só música boa. Que nem no 31. Toca California Dream. E... Uma outra lá. E no do Halloween toca Love Hurts. Night in the Setting. Só música boa mesmo. Então... É isso que eu tenho pra dizer. Eu aconselho vocês a darem uma olhadinha. E tentar olhar o filme com uma mente mais aberta. E não só pensando... Ai, todo mundo fala mal. Então eu também vou falar. A gente tem que tentar pensar além disso, né? Eu tento pensar bastante. Porque senão a gente vai sempre nessas ondinhas de modas e coisa e tal. Ainda mais nessas fóruns da internet, twitters da vida. Daí tu vai indo, tu vai já com preconceito com um filme que tu nem viu. Tu nem sabe, né? Tu nem viu todos... No caso do Halloween, do remake. Tu nem viu todos os Hallowins que tem. Que são uma infinidade. E daí tu vai lá, olha do Rob Zumbi, vê que todo mundo fala mal. Então eu vou falar mal também pra não ficar ruim na fita. Daí não dá, né? A gente tem que ter a nossa opinião. Então, se vocês quiserem falar aí embaixo o que vocês acham dos filmes dele. Se vocês conhecem, né? Mas é bem interessante. Ele tem uma banda de rock também. Então, até a próxima.